Mês de março, mês da mulher, eu quero dar um presente especial para você, de mulher para mulher, hein? Você sabe que como todas nós, eu também já tive uma paixão frustrada, aliás, várias paixões frustradas, mas numa de minhas paixões frustradas, em 2004, já bem adulta, eu aprendi a dar a volta por cima, a aproveitar a perda e fazer dela um grande ganho, um grande diferencial. E acabei escrevendo um livro sobre essa paixão, e foi um grande aprendizado, o livro chama Grandes Egos no Caminho no Avião. Eu aprendi, escrevi um livro, dei a volta por cima, mas aí continuou, não acabou por aí, me convidaram para fazer uma peça de teatro, adaptar esse livro para uma peça de teatro. E eu fui a protagonista de uma peça de teatro, isso aconteceu em 2006, você não deve ter assistido, algumas pessoas de São Paulo assistiram, mas agora você vai ter a oportunidade, porque se você comprar o livro, aqui no nosso site, você vai poder o quê? Você vai poder receber, baixar em download para você a peça e assistir com todos os seus amigos. Essa peça não está em lugar nenhum no mundo, só aqui, porque eu não vou fazer de novo, já passou o tempo dela. Mas eu queria te presentear, porque vale a pena ler o livro e assistir a peça. Esse é o meu presente para você, nesse mês de março de 2013. Esse é o meu presente para você, nesse mês de março de 2013.